Olá pessoal, com vocês professor Luiz Santos, professor de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, de Legislação, de Natureza Administrativa também. O meu objetivo aqui é ajudar você a passar em concurso público e para tanto tenho sempre uma dica legal aí para te dar, tá certo? Iniciamos o nosso vídeo sempre com uma pergunta para fazer você pensar um pouquinho. Os direitos sociais dos trabalhadores domésticos e dos demais trabalhadores são iguais? Pois é, pessoal, a Constituição da República fixou aí os direitos dos trabalhadores domésticos diferenciados aos direitos dos demais trabalhadores, tá certo? Sem nenhum demérito ao trabalhador doméstico, que fique bem claro, beleza? Não é correto, inclusive, chamar de empregada doméstica, esquece, isso aí é coisa do passado, beleza? Agora a gente chama de trabalhador doméstico, que pode ser homem ou pode ser mulher. Então aquela ideia, sabe, de que o trabalhador doméstico faz limpeza, passa roupa, faz comida, tudo bem, isso existe, mas também trabalha na jardinagem, pode dirigir, né? Eventualmente uma senhora idosa precisa de um motorista. Esse motorista é um trabalhador doméstico? Por que não? O caseiro de uma chácara, de uma casa de veroneio, tudo isso, pessoal, se encaixa no perfil de trabalhador doméstico. Como é que eu sei que o trabalhador é doméstico, professor, ou esse ele é um trabalhador comum? Temos que ver sempre o empregador, pessoal, o patrão. Então, se o patrão, na verdade, assinou a carteira do trabalhador com o CNPJ, pessoal, é a pessoa jurídica que está assinando a carteira do trabalhador. Não há que se falar, então, que esse trabalhador é doméstico. Agora, se quem registrou a carteira do trabalhador tem, na verdade, CPF, pessoa física, tá certo? Podemos dizer, então, que esse patrão não é uma empresa, não é uma firma, é, na verdade, uma pessoa física, tá certo? Que está contratando doméstico para atividade de natureza doméstica. Não importa se é homem ou se é mulher. Esse doméstico, ele pode, por exemplo, trabalhar, pessoal, como cuidador, tá certo? Alguém que tem formação aí em fisioterapia, uma pessoa com formação em técnica de enfermagem, ou mesmo um enfermeiro formado, ele pode cuidar de um idoso, de uma pessoa com deficiência, dar os cuidados à pessoa, eventualmente oferecer o medicamento no horário certo, né? Todo esse trabalho aí que envolve cuidar das pessoas mais carentes, muitas vezes é contratado aí um trabalhador doméstico nesse sentido. Inclusive um enfermeiro, como eu já falei. Bom, superada essa primeira explicação, quero que vocês fiquem de olho aí no slide. Veja só você que a Constituição da República colocou aí pra nós quais são os direitos que os trabalhadores domésticos possuem. E que não são todos aqueles elencados no rol do artigo 7º, onde está ali a lista dos direitos trabalhistas que serviu de base para a Constituição da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, o maior diploma do obreiro brasileiro. Mas é importante salientar uma coisa aqui pra que não pare nenhuma dúvida. A CLT é de 1943. A nossa Constituição é de 1988. Assim, você pode começar a questionar. Como é que pode uma lei de 43 estar em harmonia com uma Constituição que é de 88? Basta, pessoal, que quando a Constituição foi elaborada em 88, ela já ficou com um olhar na CLT, pra que não houvesse choque. Tá certo? Professor, mas se houver choque, prevalece sempre a Constituição da República. Por conta da hierarquia das normas, a Constituição coloca-se no topo da pirâmide jurídica. Então, os direitos que os trabalhadores domésticos têm, sobretudo após a Emenda Constitucional 72 de 2013, são praticamente todos de um trabalhador comum, a não ser aqueles direitos que são próprios do ambiente doméstico e que você não consegue vislumbrar fora daquele ambiente. Vamos pensar um pouco. Participação nos lucros e resultados. Gente, isso é pra quem trabalha em empresa. Esquece, trabalhador doméstico não tem. Vamos pensar mais, pessoal. Vamos pensar aí também que o trabalhador doméstico não tem que cumprir aquele prazo pra ingressar na justiça por conta da prescrição dos direitos trabalhistas, sabe assim? Dois anos é o prazo máximo pra bater na porta do judiciário. Trabalhador doméstico não tem que cumprir isso aí. Vocês imaginem o desabor que seria, o problema que seria um oficial de justiça batendo palma na frente da casa de alguém, tocando a campainha, pra apresentar uma citação trabalhista contra um patrão iniciada por um trabalhador doméstico que muitas vezes está na casa do patrão naquela hora. Olha que situação difícil. Por conta disso, a Constituição também disse que o trabalhador doméstico não tem que se preocupar com esse prazo, não. Ele pode ir pra justiça a qualquer tempo. E é problema do patrão que não honrou com os direitos trabalhistas dele. Também salientar aqui a você que o trabalhador doméstico também não goza de alguns direitos, mas sempre ligados, pessoal, à própria atividade, né? Participação na gestão da empresa não faz nenhum sentido. Não tem nem empresa, pessoal. Como é que eu vou ter participação na gestão da empresa também? Então vocês tomem cuidado na hora da prova, nada como usar o bom senso, certo? E sempre procurar entender isso, tá? Se é uma questão mais da empresa, você exclui o trabalhador doméstico. O que for. É aquela proteção que também recebe o mercado de trabalho da mulher. Não tem porquê. Porque normalmente, por questão cultural, quem mais trabalha em ambiente doméstico? Mulher. O professor não pode ser homem também? Claro que pode. Mas é muito mais mulher, tá certo? Tu também não tem essa parte aí, né? Proteção em face da automação, que é pra frear o uso da robótica. Também isso não faz sentido no ambiente doméstico. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado da dica. Vamos em frente. Vamos passar no concurso. Tchau. 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 Tchau, tchau